Oi galera do canal tudo bem com vocês, seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal, mas antes deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Tarcísio Meira faz desabafo depois de aparecer em cadeira de rodas. O ator Tarcísio Meira é atualmente um dos nomes mais lembrados quando o assunto é teledramaturgia. Recentemente, o ator Tarcísio Meira, de 84 anos de idade, foi flagrado de cadeira de rodas em um aeroporto, ao lado da esposa, a atriz Glória Menezes, sua companheira desde 1963. Isso fez com que muitos fãs ficassem preocupados, até porque o artista, no momento, não está em nenhuma grande produção da televisão. O que preocupou muito os admiradores do casal, nesta semana, no entanto, o ator deu uma entrevista, onde contou um pouco sobre como está sua vida agora e, é claro, lembrou dos 60 anos de carreira, o esposo da atriz Glória Menezes abriu o coração e lembrou, por exemplo, sobre como foi o início das novelas da Globo, revelando que o canal seria bem pobre e nu. Segundo Tarcísio, quando deixou a TV Tupi, para ir a Globo, seu salário inclusive, seria menor, do que na sua antiga emissora, o famoso ainda desabafou sobre a idade avançada e se declarou para sua mulher. A gente tem que aceitar ser velho, e tirar alegrias da velhice. São poucas, mas são boas, como por exemplo a companhia de minha mulher, Glória Menezes. A gente se gosta muito, se curte muito e se cuida muito. E aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscrevam no nosso canal e nos sigam na nossa rede social. Deixe aí nos comentários alguma ideia de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Valeu galera!